E fala pessoal, tudo bom? Hugo e NFT aqui falando. Nesse vídeo eu vim fazer esse vídeo aqui pra te ajudar a como iniciar no HeroCatch, tá? Lembrando que esse vídeo não é dica de investimento, mas tem muita gente que quer iniciar e tem dificuldade na criação da sua conta, tá? Eu vou aqui mostrar o passo a passo de como você pode fazer e, em minha opinião, se vale a pena o HeroCatch. E é um jogo que eu tô visando entrar, eu só preciso ainda fazer alguns saques de alguns jogos que eu jogo. E é um dos projetos que me interessou bastante por ter outras pessoas também que eu sigo que estão lá, como o Soneco e o Malaca. E assim, acredito que todo projeto, no início, tem suas dificuldades. Esse é um projeto que tá bem grande, tá? Já tem aí, em média, 919 mil pessoas já no projeto e eu sou um desses que pretendo entrar. E como é que funciona, galera? Muitas das pessoas sentem medo, né, na questão de depositar o dinheiro na própria conta do desenvolvedor. Mas eu acredito que essa é a melhor maneira aí pra estar agilizando os processos dentro do game e, particularmente, eu não vejo problema nenhum, tá? Podendo entrar dentro do jogo, tendo aí como sacar, como fazer todo o processo, né, de jogar o game, né, pelo menos a parte da mineração tá funcionando de boa. E é pelo menos um dos jogos aí que eu pretendo investir no mínimo aí e comprar o Totó, tá? O Totó já aumentou e o... Apesar que os dois estão a 200 dólares, agora que eu observei aqui. Porque o Totó tava na faixa de 100 dólares e o Mumu tava na faixa de 200 dólares. Então os dois estão aí custando 200 dólares e já inicia, já com potencial inicial de 200 de força, tá? Quanto maior a sua força dentro aí do jogo, automaticamente... Automaticamente você minera mais, tá? E como é que você faz aí pra tá começando no Hero Cat, tá? Vou deixar na descrição pra vocês o site oficial aí do Hero Cat, tá? Recomendo muito que vocês se cadastrem, caso vocês ainda não se cadastraram. E se vocês forem entrar no futuro, né, vai de vocês aí fazer o investimento ou não, tá? Pra você fazer aí a compra dos seus HCT, né, quando você aí quiser iniciar dentro do jogo, primeiro você vai depositar os 200 dólares, tá? Os 200 dólares vai servir pra você comprar o seu boneco. E caso você queira aí fazer o upgrade, né, vai depender muito de você se você vai querer investir mais, tá? No início do jogo você vai ter um boostzinho e vai aumentar a sua mineração durante uns 2, 3 dias, tá? Eu tenho amigos que já começaram, né, já estão aí na frente. Tem um amigo que comprou o Totó lá por 100 dólares, agora tá 200 dólares. Infelizmente é o que pode acontecer, né, as pessoas vão entrando no servidor e as coisas vão aumentando, os valores vão aumentando, tá? Eu tenho um amigo aí que faz em média 70 dólares por dia, né, já é um valor bem legal. E investiu em média aí 300, 400 dólares, né? Dois amigos aí que estão dentro do projeto, estão gostando bastante e esse daqui é uma meta que eu vou colocar pra entrar. Por quê, pessoal? Muitas das pessoas aí acabam entrando no projeto com dinheiro que não pode gastar. Eu recomendo você entrar nesse projeto, né, apesar de ser um projeto novo, Todo projeto que é novo é arriscado e eu recomendo vocês, né, que quiserem entrar dentro do projeto, entrar de forma mais segura possível. Pegar o dinheiro de algum outro projeto, né, que você aí investiu e tá sobrando esses 200 dólares pra você entrar. Então, assim, pessoal, pra você tá começando aí, você vai ter que fazer primeiro o depósito na carteira dos desenvolvedores, né? Sei que é um pouco arriscado, mas é o melhor meio aí de entrada, né, o Soneca já tá dentro. Tem outras pessoas aí como o Malapa também tá dentro, se vocês conhecem. Estão dentro do projeto. Então, a maioria dos projetos que eles estão, eu tô pretendendo entrar com os projetos que eu tô engatinhando pra começar. Então, você vai pegar aqui a carteira, né, do desenvolvedor. E lembrando, pessoal, observe sempre quando você for entrar. Você vai botar aqui o SDT e vai enviar normalmente aí o valor que você quer. Vamos colocar aqui, se tu tiver os 200 dólares pra comprar o seu pet, você vai enviar os 200 dólares, tá? Assim que você fizer esse processo, tá, você vai receber um código de verificação, tá? Esse código de verificação você consegue também receber pelo seu celular. Então, é muito importante que você cadastre aí o seu telefone, tá? E você vai tá conseguindo aí fazer todo o processo normalmente aí na hora da sua compra, tá? E assim, pessoal, lembrando que isso aqui não é uma dica de investimento, tá? Esse daqui é um projeto também que eu estou visando entrar. E é um projeto bem legal, é um projeto aí que é bem comparado com o Mobox, tá? É um jogo, né, muito interessante. E tem a questão também de você jogar aí, né, a parte que vai ser lançada também. Que é um jogo parecido com o Cripto, MomCripto, né? É um jogo aí que você vai evoluindo o seu personagem, ele joga sozinho pra você. A única coisa que você precisa fazer é comprar os seus personagens e alimentar eles, tá? A minha meta hoje, entrar no HeroCat, é pelo mercado, né? Que sempre tá evoluindo, tem sempre novas pessoas entrando no projeto e acaba valorizando mais ainda o projeto. Por ser algo parecido com o Mobox, né? Se vocês já viram aí que hoje pra entrar em média no Mobox é 20 mil reais, né? Vão colocar 4 mil dólares. Um investimento desse de 200 dólares que no futuro, né? Próximo aí, vão colocar de média a longo prazo. Ele pode sim virar 2, 3 vezes. Às vezes a gente, igual eu falei pra vocês, eu entrei aqui, né? O Totô tava 100 dólares, tá? Agora já subiu pra 200 dólares. Nada impede disso aqui, amanhã tá 400 dólares, 500 dólares, tá? Então assim, pra você entrar, né? É bem simples, é só seguir ali o passo a passo, tá? Você vai, cria sua conta. Se você ainda não criou sua conta, cria aí sua conta, tá? Eu vou deixar aí na descrição pra vocês o site do jogo pra vocês, tá? E, pessoal, lembrando, né? Mais uma vez que não é dica de investimento. É um jogo aí que me interessou bastante pela modalidade aí de não ser um jogo que toma muito seu tempo, né? Um jogo que não te atrapalha aí no seu dia a dia, tá? Vou deixar, como eu falei, o site pra vocês na descrição. Se cadastrem, tá? Se você tá aí nesse vídeo, se inscreve no canal, ative as notificações, tá? E espero que esse vídeo aqui ajude vocês. Caso vocês tenham algum tipo de dúvida, deixe aí na descrição. Qualquer tipo de dúvida que você tiver, fale comigo, tá? Que eu vou tá aí de rosto pra te ajudar. Valeu? Fique com Deus e tchau, tchau.